Fala, vai Se quiser vir, tu vem, mancha Se não, vou treinar um pouquinho branco Antigamente, o branco perseguia os urubus Mas ele parou de fazer isso Que bom Eu até gostava Porque estimulava ele a levar longe pra caramba Porque ele ia acompanhando o urubu Quer saber o que você está de rabo aberto Está com preguiça de voar hoje? Olha de novo Quebrou uma perna do rabo Vai ser isso que está incomodando ele Branco, eu não vou assim Vem, mancha Muito bom Vai lá Muito bom Sei que o branco está vendo não Mas o branco está estranho Oi, cimento Essa vez, mancha Vem 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 Vai passar um carro Vai afastar para o outro lado da rua Propositalmente Para o carro passar entre eu e ele Ele veio antes Vai lá Muito bom Muito bom Muito bom Eu gostei desse pedacinho O branco O branco ele espera um pouquinho Para ver se eu estou olhando Ainda mais agora que tem o mancha também voando Antigamente o branco vinha ao acaso Você só sentia ele reduzindo Agora ele espera um pouquinho Vem Vem, mancha Oi 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 Vão Não Mancha não foi Mancha ficou Vai Ia ter ficado legal O branco parou lá no muro Vem Vem, mancha Vem 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 O branco parou no meu ombro Vai Vai Estica Hoje ele não quer voar não Vem Vem, mancha Vem 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 Eu, a essa distância, o branco chega a ser chato. Porque ele fica vindo, tipo, num ritmo muito rápido, aí não dá nem tempo de fazer outras coisas. Vem mancha.